A virada do ano talvez seja a data que mais reúna as superstições. Cada um tem uma receita, né? Usar cores ou roupas novas, ficar só com o pé direito quando o relógio bate à meia-noite, comer lentilhas, uvas, romãs, tudo isso, gente, é muito divertido e simbólico, mas há limites para as crendices. Transferir os rituais, para os rituais, a responsabilidade de conseguir os objetivos nem sempre dá certo. A piscina na casa do Daniel ajuda o empresário a cumprir um ritual todo início de ano. Na primeira hora... Eu tenho o hábito de, na virada, ter contato com água, de preferência água com sal, mas como a gente está sem mar aqui agora, vai ter água doce mesmo, né? Mas eu acho que tem que ter o contato com a água, porque a água é renovação e a água é vida, né? E não para por aí, não. O sal grosso, benzido, com as velinhas. Tem que ter. As crendices transbordam nessa época. Uma bem comum é com as cores e todos os seus significados. O branco ainda lidera. Para a Celina, branco ou colorida, o importante é estrear uma roupa na virada. É porque é novo, né? Então, ano novo, roupa nova, vida nova, tudo novo. Tem a comida também. Ventilha, uva, está tudo na lista que a gente alimenta como boa sorte. Hábitos que podem até ser saudáveis, desde que a gente não deposite neles a responsabilidade de fazer um ano bom. Quem orienta é essa psicóloga. Isso é interessante, essa questão da simbologia, da roupa branca. Mas é muito cuidado, porque a partir do momento que a pessoa fica refém disso, que ela precisa ter certos rituais, não tiver, ela sente angústia, aí começa já um quadro mais patológico. Então, assim, usar isso como uma forma de segurança, uma forma de apoio, é até legal. Vamos por roupa branca para ter paz. Mas não significa que não tenha que fazer nada no ano seguinte para ter paz. Então, a pessoa tem que estar sempre focando nela. E, Daniel, e se você não cumprir os rituais, fica bem também? A consciência pesa, tem que fazer. Se não tiver os hábitos, a consciência pesa, sim. Eu me sinto angustiado. Todo mundo quer sempre atribuir alguma coisa ao externo, né? Todo mundo quer ter uma sensação de causa e efeito. Eu fiz isso e acabou dando nisso. E aí, o grande perigo é eu atribuir sempre para o externo. Então, assim, o fora vai proporcionar aquilo para mim. Então, o perigo é quando eu deixo de fazer, acreditando que aquele ritual vai fazer por mim. Então, eu tenho que buscar. É verdade. É isso aí. A gente tem que fazer por nós mesmos para merecer, né, gente?